E aí galerinha do YouTube hoje tô com mais vídeo para o canal ensinando vocês a como tá baixando instalando e jogando o Ratatouille para PC pessoal esse jogo é super legal mesmo pessoal se eu vou curtir demais esse jogo é baseado naquele filminho lá que parece lá qualquer qualquer pessoa pode cozinhar que tem um Ratat que fica cozinhando lá é bem legal pessoal eu vou curtir demais esse jogo mas antes de a gente tá ensinando vocês como testar nesse jogo pessoal eu peço que vocês se inscrevam no meu canal principal aqui pessoal e ativando sempre aquele sininho aqui meu canal cresceu rápido rapidamente pessoal parceiro já tem 142 inscritos pessoal não estava com 141 tem 142 muito obrigado porque se inscreveu agora pessoal muito obrigado mesmo valeu e também eu peço pessoal que vocês se inscrevam no meu canal secundário agora pessoal aqui que é canal de gameplay vou tá mostrando vai gameplay tô começando a série do GTA San Andreas espero que vocês gostem se inscrevam no canal e sempre se inscrevendo e marcando aquele sininho pessoal você já sabe como é o sistema pronto pessoal feito isso e me ajude pessoal chega a 200 inscritos pessoal vou agradecer muito vocês pronto vamos lá para o tutorial primeira coisa que eu vou fazer pessoal é baixar esse arquivo em Han na descrição que vai até enviar torrent tá pesando 200 megas é você vão precisar só do em Han e instalar seu computador pessoal para instalar esse jogo se eu vou dar o botão direito aqui pessoal vai te extrair para ratatouille pc aqui pessoal terminou a extração aqui no meu computador é bem rapidinho pessoal esse jogo é bem leve terminando a extração pessoal vai criar esta pasta aqui com todos os arquivos do jogo aqui pessoal todos os arquivos eu recomendo vocês pessoal sempre recortar esta pasta aqui vamos recortar aqui recorte vem no meu computador descolocar o C arquivos e programas x86 se eu for 64 bit mas se não for vai ter arquivos e programas e cola sua pasta aqui pessoal mas no meu caso tem uma pasta separada de jogos que eu compõi meu canal sabe vou abrir ela no games instalados e vou colar aqui e vou continuar vai ficar na sua preferência pessoal mas sempre botando no arquivos e programas x86 ou arquivos e programas só aí colando aqui vocês vão abrir a pasta pessoal abre essa segunda aqui vai ter esses arquivos aqui vocês vêm nesse game aqui não acho que não tem nada de importante que são os arquivos do jogo aqui aqui você abre a pasta game e aqui vai ter o atalho do jogo que nós vamos pegar mas antes de tudo pessoal vêm nesse ratatouille aqui entrada de registro para dois cliques cliquei sim continua sim você precisa dar aqui para só dar um ok mas vai estar registrando aqui vocês podem ver nesse game setup e envia para o desktop pronto enviando dá um botão direito nele vem propriedades vem copia o nome do jogo aqui deixa eu copiar ratatouille copia vem geral apaga aqui cola o nome do jogo vem compatibilidade mas com o que eu posso executar esse problema com o administrador aplique e dá um ok pronto agora pode estar executando o jogo aqui pessoal abrindo aqui vocês vão vim em pode vim em vídeos 7 games aqui você pode deixar sua resolução e aqui pessoal você escolhe a qualidade gráfica do seu jogo pode botar tudo no máximo pessoal aqui esse jogo é bem levinho mesmo tudo no palo aí aqui pode botar em high e deixar aqui mesmo de edificar aqui você pode deixar em 16 que esse jogo é bem levinho mesmo não tem mais nada que fazer aqui dá um ok pode vim controle settings aqui você pode estar configurando seu controle pode dar um ok pronto pode clicar em play pessoal que seu jogo vai estar funcionando normalmente no seu computador e é isso eu não vou abrir aqui pessoal porque esse gravador actube catch aqui não grava jogos não pessoal e de tela cheia só grava jogos e modo janela mas é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram pessoal não se esqueça daquele joinha no vídeo e até a próxima pessoal fui e se você não é inscrito se inscreve e também se inscreve no canal sacudário de gameplay pessoal fui e até a próxima tchau tchau tchau